Salve galera, bem-vindo aqui a mais um vídeo e hoje uma dica rápida aqui para vocês que estão com esse problema de toda vez que vai tentar instalar o Windows ele abre aqui o CMD, próprio de comando e quando a gente aperta algum tipo de botão, por exemplo F, fica aparecendo esses tiozinhos aqui, esses assentos Bom, esse problema não tem uma explicação lógica para ele, pode ser uma incompatibilidade de teclado pode ser o próprio teclado aí com problema, como se tivesse o ctrl pressionado por isso que eu estou com outra aqui para testar, mas vou mostrar para vocês como é que a gente pode resolver isso aqui acontece quando a gente vai tentar instalar o Windows, beleza? então ó, eu estou aqui com o teclado também USB, eu vou fechar aqui a guia, ele vai reiniciar como eu estou sem a peça wireless também, ele vai entrar nessa tela aqui e quando ele estiver fazendo aqui a instalação do Windows, aí eu vou arrancar o teclado para que vocês vejam mas ó, ele está funcionando está só naquela parte ali que ele dá uma travada mesmo vou apertar aqui nesse momento eu vou arrancar o teclado para a gente ver o que acontece ok agora vamos ver se esse problema aí vai ser resolvido é uma dica rápida para vocês que estão com esse mesmo tipo de problema é na hora de instalar o Windows no caso o Windows 7 eu acredito que o XP funcione normal, não sei não cheguei a trocar o disco de instalação não mas vamos esperar aqui para ver recomendo sempre também ter um teclado de USB para poder estar fazendo o teste aqui o tecladinho dele original depois que fizer a instalação do Windows, aí eu vou colocar o teclado vou testar tudo direitinho mas só para vocês verem que, bom, pode ser que resolva vai que dá um azar, né? vamos lá, startando o Windows novamente aí eu vou fazer tudo através do mouse agora como vocês podem ver já resolveu, beleza? agora eu vou selecionar aqui vou fazer toda a instalação com o mouse mesmo ou um teclado USB mas era só para vocês verem que resolveu e é uma dica rápida para mostrar para vocês como resolver esse tipo de problema tentando instalar o Windows aí ele entra no prompt de comando então tenta remover aí o teclado conectar um teclado USB para poder fazer o teste, beleza? então era a dica rápida é isso aí, valeu e fui até o próximo vídeo